Há cinco anos eu mostro as oportunidades para você que quer vir morar no Canadá através de uma oferta de trabalho. E no vídeo hoje eu quero te apresentar mais uma dessas oportunidades para você estar conseguindo a sua oferta de trabalho nos próximos meses e vir morar em uma das províncias mais belas do Canadá. Então bora lá, vem comigo, filhão. Fala, filhão. Beleza? Seja bem-vindo ao Canadá Brasil. Muito feliz de estar apresentando mais uma oportunidade para vocês que nos acompanham aqui. O Canadá Brasil é focado no assunto jog-offer. Foi esse o caminho que eu utilizei para chegar aqui no Canadá. E nesse vídeo eu quero trazer mais uma oportunidade para vocês, para explicar todo esse processo e como vai funcionar o processo de seleção, como vai ser o processo de recrutamento. Eu tenho uma convidada muito especial aqui e eu quero convidar a Elisa para estar conversando com a gente. Olá, Elisa. Seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia, Cláudio. Tudo bem com você? Tudo jóia. Quero te agradecer por você estar dando essa oportunidade para a gente, dando essa oportunidade para a audiência, para as pessoas que acompanham o Canadá Brasil aqui, para explicar sobre esse evento de recrutamento que estará acontecendo no Brasil e quais as chances que os nossos compatriotas podem ter em participar e vir morar aqui no Canadá. Eu gostaria que você começasse se apresentando, falando um pouco sobre você, sobre o seu trabalho aí, para as pessoas que nos acompanham. Dacana. Primeiro, sou eu que agradeço o convite. Fiquei super feliz quando vocês me chamaram para fazer o vídeo. Eu me chamo Elisa Rinco. Eu faço parte da equipe de atração e retenção de talentos da Quebec Internacional, que é a Agência de Desenvolvimento Econômico da região de Quebec. Desde 2018, nós organizamos iniciativas de recrutamento para vários países no Brasil desde 2013. E vou explicar hoje para vocês um pouquinho o funcionamento, como fazer para postular, como que é todo o processo, para poder chegar aqui, como o Claudio bem falou, com a sonhada oferta de trabalho. Bacana demais. E fala um pouco, Elisa, sobre o evento do Quebec Internacional, como que é a organização por trás desse evento aí. A Jornê Quebec Brasil é uma iniciativa do governo da província de Quebec. Então, talvez vocês já tenham até visto, passando pelo nosso site, pelos sites do próprio governo, a Jornê Quebec. E cada Jornê Quebec aí é destinada para um território, né? Então, para o Brasil, a gente faz uma iniciativa dedicada por ano, né? Este ano, as entrevistas vão ser dias 4 e 5 de maio, em São Paulo. O local certinho, ele vai ser divulgado, né? Para os candidatos pré-selecionados. E o período de postulação, né? Então, as vagas vão estar disponíveis no nosso site, Quebec Anteto, ou Quebec na Cabeça, que tem a versão em português, a partir de segunda-feira que vem, dia 4 de março. Então, já está na hora já do pessoal que está preparado. Aí, já fazia as inscrições, né? Exatamente. Até o dia 8 de abril, né? Vai ter vaga lá no nosso site. Tem uma novidade esse ano. Sei que a gente vai falar bastante de ofertas de trabalho, mas a novidade é que esse ano a gente tem também ofertas de estudo, né? Então, vai ter bastante curso também, que vai ser colocado na plataforma. Não, bacana. Muito bacana mesmo aí. E como é que vai ser a estrutura, Elisa, desse evento aí? Vai ter como que funciona lá no evento em si, né? Se tem network, tem entrevista. Como que é a participação dessas pessoas lá em loco, assim? Você sabe falar? Claro. Então, é uma fórmula como se fosse um salão, né? Não é aberto ao público. Realmente, é só para os candidatos pré-selecionados. As empresas, né? Elas vão ter a mesa delas lá com os recrutadores. E os candidatos, eles vão ter um horário de entrevista para eles poderem se apresentar. Pode chegar mais cedo. Pode ir com o acompanhante, né? Normalmente, o pessoal vai com o cônjuge. Pode ir com filhos também. A gente tem uma série de palestras que são oferecidas, né? Ao longo dos dois dias. É um sábado e um domingo. Então, a gente oferece palestras também, né? Sobre a vida aqui, sobre algum serviço, sobre instalação. Então, pode chegar um pouquinho mais cedo. Ficar um pouquinho mais tarde depois da entrevista para ver as palestras e conversar com a gente. Eu vou estar lá em São Paulo para conversar com o pessoal. Então, se tiver dúvida, pode vir conversar com a gente. A gente vai estar acompanhado também de um advogado de imigração que vai poder responder perguntas, né? A gente tem muita dúvida sobre a permissão de trabalho, né? Então, são dois dias inteiros de evento onde tem não só as entrevistas, mas a parte também do networking. Tem muita gente que se conhece, né? No lugar. Tem os parceiros, né? Tem a Quebec Internacional, tem o governo do Quebec. Tem também os parceiros que vão estar presentes para poder responder as dúvidas de vocês. E nesse evento com o pessoal lá, normalmente é feita primeiro as palestras, as reuniões, e depois que vão para as entrevistas? Como é que é? Pode ser. Na verdade, tanto faz, né? O candidato pode ir um pouquinho mais cedo, ver as palestras, ou fazer entrevista primeiro e depois ir para as palestras, né? As palestras são oferecidas na parte da manhã, na parte da tarde. Então, quem perdeu alguma palestra que queria ver na parte da manhã, tem os horários da tarde, né? Chegando no evento, a gente tem um calendáriozinho, né? Que a gente distribui para os candidatos para eles saberem o que está sendo oferecido como palestra. Tá. E os horários da entrevista já são pré-determinados, né? A pessoa já sabe que ela vai chegar, olha, eu é nove horas, o outro é dez horas, tudo certinho assim, né? Exatamente. Quando o candidato é convocado para a entrevista, né? Ele recebe um link para poder confirmar o horário da entrevista dele. Então, ele já vai para as entrevistas com o horário combinado. E em relação, assim, aos profissionais brasileiros, né? A gente sabe que o Brasil tem profissionais em diversas áreas, né? E eu queria ver com você, assim, quais são as vantagens, o que o brasileiro pode esperar aí do Quebec, né? O que ele pode esperar em relação ao crescimento profissional? Bom, o que é muito importante de falar, Cláudia, é que as empresas gostam muito dos profissionais brasileiros porque são profissionais que são, têm uma formação pertinente, têm muita experiência de trabalho, né? O nosso mercado profissional no Brasil é muito competitivo, então as pessoas estão sempre se formando, né? Isso é muito valorizado pelas empresas. O que é bacana aqui do mercado de trabalho é o mercado de trabalho com uma estabilidade muito boa, tem uma taxa de desemprego muito baixa, né? Então, a colocação no mercado de trabalho ela é muito mais acessível do que em outras províncias, outras cidades grandes do Canadá, né? Isso vale também para os cônjuges, né? Para quem vem acompanhado com família, o cônjuge depois vai tentar se colocar no mercado de trabalho. As empresas oferecem informação contínua, né? É uma obrigação da empresa de investir na formação dos funcionários. Então, para quem justamente está acostumado com essa competitividade do Brasil, de ter que estar sempre fazendo um curso, se formando, isso existe, né? Aqui também. É um mercado muito dinâmico, né? Tem as áreas, tem os setores de força, que são muito parecidos com os setores de força, né? Do Brasil. As empresas que mais procuram candidatos brasileiros, né? São na área de TI, manufatura, soldagem, na área de engenharia, saúde. Então, é bem diversificado o mercado, né? Bem diversificado. Exatamente. Tem muitas áreas diferentes que a gente vai buscar profissionais brasileiros. E o brasileiro, para quem ainda não tem um francês muito bacana, a gente sabe que o brasileiro tem uma facilidade, né? De aprender, porque é uma língua latina. Então, as empresas recrutam bastante, né? No Brasil, com essa visão, assim, de que o brasileiro, ele se adapta bem ao mercado de trabalho, se adapta bem à língua, né? E tem, normalmente, muito sucesso aqui na carreira dele. Não, muito legal. A gente sempre acompanha, né? As notícias do Quebec, né? Eu moro em New Brunswick aqui. A New Brunswick é oficialmente bilíngue. Então, tem uma grande parte da província aqui que fala o francês também. Eu também comecei a estudar francês. A Claudinha é apaixonada por Quebec. E a gente sempre vê esses dados econômicos, né? O nível de desemprego no Quebec, na maioria das regiões, é baixo, né? Tem um custo de vida também muito acessível, né? Comparado com outras regiões do Canadá, né? Tipo o Toronto, Vancouver. Então, para o brasileiro que está chegando, eu sempre costumo falar o seguinte. Essa chegada no país, né? Além de ter essa possível facilidade aí na aprendizagem do idioma, por ser uma língua latina, né? Essa relação ao custo de vida também é muito importante, né? Para a pessoa chegar e ter, tipo assim, uma expectativa, né? Que ela vai conseguir trabalhar, vai se manter ali, vai ter como crescer, vai ter futuramente a possibilidade de comprar uma casa. E isso, para nós, brasileiros, é muito importante, né? Com certeza, com certeza. E você já tinha falado da diversidade aí das indústrias, das atividades econômicas aí do Quebec. A gente também acompanha isso através aqui dos sites e tudo. Mas tem, assim, quais são as áreas mais específicas relacionadas a esse evento, né? Quais são os setores que as empresas aí do Quebec estão realmente necessitando nesse momento, Elisa? Então, essa iniciativa de recrutamento, ele é multissetorial, vou pegar aqui a minha colinha. Para essa iniciativa, nós temos 18 empresas, são mais de 200 vagas na plataforma, tá? E os setores são alimentício, engenharia, setor industrial, manufatura, saúde, tecnologia da informação, farmácia, usinagem e mecânica industrial. Então, olha só, é muito diverso. Você pega aí alimentação, na alimentação vai ter vários setores, né? Talvez para restaurante, talvez para a própria produção, né? A fábrica de pão, fábrica de outros produtos, né? Então, é muito abrangente. Se ele é área de tecnologia, também é muito abrangente. A área da manufatura, né? É indústria de todos os tipos, praticamente, né? Transformação mecânica, a gente acompanha aqui que o Quebec tem uma indústria de transformação mecânica, usinagem, caldeiraria muito forte, né? E nós, no Brasil, também temos esse tipo de profissional, né? Igual você falou, a gente já está ali na luta. Então, o profissional brasileiro, ele sempre tem que dar o máximo para ele manter a vaga de trabalho, para ele estar ali entre os principais ali. Então, eu creio que, para o empregador canadense também, isso vai ser muito positivo, porque a gente vem com mais vontade, né? De fazer acontecer, né? Não que outras pessoas não façam, mas a gente já é obrigado, né? Desde o início, aí, lá no Brasil, de sempre estar ali competindo e lutando para se destacar e para sempre dar o melhor, né? Em relação ao nosso trabalho. Então, eu acho que vai beneficiar muitas pessoas e tanto a indústria do Quebec como os profissionais brasileiros, no final das contas, aí, irão sair ganhando com isso. Com certeza. Elisa, nós falamos no início, mas para reforçar, né? Para as pessoas não perderem essas datas aí e os requisitos, né? Como que elas podem se candidatar, né? Essas vagas, qual o prazo, quando começa, até o limite, né? Para elas poderem fazer a inscrição para depois serem selecionadas. Fala para a gente aí. Beleza. Então, o processo é o seguinte. Todas as vagas, né? São publicadas no nosso site Quebec na Cabeça, ou Quebec Anteto em francês, para quem já quer consultar o site direto em francês. É a única maneira de participar da iniciativa e é 100% gratuito, tá? As inscrições estarão abertas entre os dias 4 de março e 8 de abril. Então, durante esse período, quem já tem um perfil na plataforma Quebec Anteto pode consultar as vagas e clicar no botão aplicar, né? Aplicando para vagas aí que correspondam às competências, né? Do candidato. Para quem não tem o perfil ainda, pode criar o perfil. Tem um tutorial no YouTube, né? A gente tem um canal no YouTube que é Quebec Anteto. Tem um tutorial em português de como criar o perfil na plataforma. O perfil tem que ser criado 100% em francês, mesmo que a vaga não exija francês, tá? Porque os recrutadores vão ter que selecionar esse perfil, vão ter que examinar o perfil do candidato. Então, o perfil do candidato tem que estar em uma língua que eles compreendam, né? Então, tem que estar em francês. Então, preencher o perfil 100% em francês, aplicar para as vagas, né? Que correspondem ao seu perfil. E aí, fazer um exercício aí de paciência, de respiração profunda, esperar um pouquinho, tá? Que as convocações serão enviadas no meio de abril. O candidato sendo convocado para uma entrevista, ele vai receber um e-mail. Então, sempre dá uma olhada, né? Na caixa de lixo, né? Do seu e-mail lá no meio de abril para não perder essa convocação. As vagas para as quais não tem exigência de francês, a empresa vai estar sendo acompanhada de um intérprete, tá? Não precisa levar o seu próprio intérprete. Nós teremos intérpretes lá em loco para poder acompanhar os candidatos que não têm nível de francês e que aplicaram para uma vaga que não exige francês. Tá aí, pessoal? Então, fica atento a essa dica aí, ó. E a essas datas, tá? Primeiro, tem que fazer um cadastro, né? Lá no Quebec Tech, no perfil, na plataforma. Depois, anexar. Esse cadastro tem que ser em francês, mesmo que você não fale francês. Você anexar o seu resumê, né? Não precisa. O cadastro no Brasil já é o seu currículo, tá? Quando você vai criar o perfil na plataforma, você vai preencher a sua experiência de trabalho, a sua formação, as línguas que você fala, os cursos que você fez. Você pode colocar o link para o seu perfil no LinkedIn. Você também pode colocar um portfólio, né? Se for o caso. Mas tem que preencher o perfil completo. A nossa plataforma, ela bloqueia o cadastro se não preencher o perfil completo, né? Então, e isso é para dar mais chances para os candidatos realmente de serem selecionados. Se o perfil não está completo, a empresa não vai conseguir analisar, tá? Então, não precisa anexar o CV. Tem que realmente preencher o perfil completo. Ele está no completinho, hein? Em francês, aí é só ter um botãozinho em cada vaga, que é Candidatars, clicando no botão A Candidatura É Enviada. Não, muito bacana. E, mais uma vez, tem algumas vagas, né? Que não precisa, num momento, de falar francês. Então, vai ter um intérprete já da Quebec Intet lá no evento, tá, pessoal? Exatamente. Bom, então, suponhamos, né? As pessoas foram lá, fizeram o cadastro na plataforma, foram convocadas para a entrevista, fizeram a entrevista. E qual que são os próximos passos aí, porque o povo fica ansioso, né? Para saber. Fica bem ansioso, e a gente super entende. Depois da primeira entrevista, normalmente não é só uma entrevista, né? Então, cada empresa tem o seu processo de seleção, tá? Normalmente, as empresas vão prever uma segunda ou uma terceira entrevista, que será online, né? Porque eles já terão retornado aqui para o Quebec. Para algumas áreas, a gente tem testes técnicos que são feitos, normalmente, no domingo na segunda-feira. Então, os candidatos já são convocados ali no momento da entrevista, né? O caso, por exemplo, dos soldadores. Ano passado, a gente fez, né? Os testes técnicos com soldadores. Pode ser que algumas outras áreas tenham testes técnicos também presenciais, tá? Logo na sequência da entrevista. Ou, se não, pode rolar um teste técnico online. É o caso, por exemplo, do pessoal de TI, que às vezes recebe, né? Por e-mail, o teste para poder fazer em casa. A partir da primeira entrevista, todo o processo é direto com a empresa, né? Os candidatos vão ter as coordenadas aí dos recrutadores e vão conversar diretamente com a empresa, tá? Pode demorar um pouquinho. Então, a pessoa fala, poxa, tem uma semana e ainda não fui contratada. É normal, é normal. A gente vai continuar fazendo os exercícios de respiração. Exato. Bem tranquilinho, tá? Porque as empresas têm bastante decisões importantes aí para tomar, né? Tem que avaliar bem direitinho o perfil dos candidatos. A empresa escolhendo esse candidato, ele vai receber o contrato de trabalho, né? Tem a oferta de trabalho, e aí vão começar os trâmites para poder tirar a permissão de trabalho, tá? E eu sei que o pessoal vai perguntar, mas em quanto tempo eu chego no Quebec? Todo mundo quer saber. Aham. Calcula entre nove e doze meses, tá? De processo de permissão de trabalho. É porque no Quebec tem uma etapa provincial, tá? Então, nove a doze meses de trâmite aí para poder sair a permissão para o candidato poder chegar aqui no Quebec. Não, bacana. Está tudo esclarecido, então, em relação a isso. Só reforçando aqui, né? Vários setores, mais de duzentas vagas de emprego, não é isso? Isso aí. Exatamente. E fala para a gente aí, Elisa, você conhece alguma história aí de brasileiros que já chegaram através do Quebec Intet? Você tem contato com alguns deles aí durante o processo? Como é que foi isso aí? Fala para a gente. Conheço, conheço. Tenho amigos pessoais, inclusive, que participaram, né? Numa outra vida. Antes de eu chegar aqui no Quebec, eu tinha uma escola de francês, então eu tive vários ex-alunos, né? Que estudaram com a gente, acabaram virando amigos pessoais, participaram das missões e chegaram aqui. Eu cheguei especificamente em 2019, né? Então, ao longo aí desses quase cinco anos que eu estou aqui, pude acompanhar várias histórias de sucesso do pessoal que veio para trabalhar, para estudar, uns que tinham francês melhor, outros piores, que viraram depois residentes permanentes, né? Claro que a gente não está aqui para vender sonho, né? Não existe lugar perfeito, né? Claro que a gente tem outros desafios, né? Então, às vezes, é difícil ficar longe da família, nem sempre a gente consegue se expressar da maneira que a gente gostaria num outro idioma, a gente não está perto, às vezes, dos nossos amigos, mas aqui a comunidade brasileira ela é muito unida, né? Então, a gente tem, a gente acaba formando uma nova família, né? Quando a gente está em outro, em outro, em outro país, né? Então, vocês não serão os únicos imigrantes aqui, né? Eu moro em cidade de Quebec especificamente, né? Mas tem vaga aí para a província inteira, tem candidatos brasileiros na província inteira, então, se vocês gostam, né, de ter contato com brasileiro, tem bastante coisa aqui da nossa cultura, tem mercado brasileiro, tem padaria brasileira, então, eu sinto mais falta da comida, né? Então, por isso que eu gosto de comida. Então, tem bastante, né? A comunidade brasileira é bastante ativa aqui no Quebec, né? Então, não é algo que a gente sente tanta falta, mas eu acredito que eu vi muito mais histórias de sucesso, né? Do que histórias que não deram tão certo. Claro, as que não deram tão certo, eu não vou fazer suspense, são realmente pessoas que não se adaptaram, né? O frio aqui, ele é pesado, né? A gente estava até falando isso antes de começar o vídeo, né? O dia que amanheceu com quase menos 30, então, tem alguns aspectos que são um pouco mais difíceis de adaptação, mas eu acho que a gente vindo com a mente aberta, né? O nosso plano, quando ele está claro na nossa cabeça, a gente chegando aqui com a mente aberta para todas as adaptações, eu acho que as histórias de sucesso, elas acontecem naturalmente. Então, é isso mesmo. A gente também sempre bate nessa tecla aqui, né? Eu costumo falar que emigrar é muito mais do que simplesmente mudar de país, né? É realmente recomeçar a sua vida. Você tem que estar realmente disposto a viver o novo, né? A se integrar na cultura do país, né? Pegar os hábitos, os costumes. Realmente estar de coração aberto. Porque quando a pessoa vem dessa forma, a adaptabilidade dela é muito mais fácil. A gente acompanha centenas de casos aí ao longo desses cinco anos que a gente produz conteúdo sobre o Canadá, independente da região, né? De Bici até Newfoundland, né? Da costa leste até a costa oeste, você está aberto a viver aquela vida ali como um nativo, né? Participando de tudo que acontece dentro da cidade, dentro da comunidade ali, vai realmente facilitar a sua adaptação, né? A gente sempre fala isso aqui. Igual você falou, não tem lugar perfeito, né? Todos os lugares terão desafios. E aqui você vai estar recomeçando a sua vida. Vai criar novas amizades. Vai criar novos contatos. A maioria das pessoas que nós conhecemos, que vem dessa forma, o progresso, né? E o crescimento acaba surgindo de forma natural. Porque vontade de trabalhar não falta para o nosso povo, né? Com certeza. Isso é verdade. Um comentário que a gente escuta muito aqui, né? Das empresas é do quanto que o brasileiro trabalha bem, né? Então, a gente tem aí muita pressão no nosso país de origem. A gente traz essa mentalidade para cá, né? De trabalhar bem, de demonstrar que a gente é capaz. Então, por isso que a gente acaba vendo muitas histórias de promoção, de progressão na carreira mesmo, né? De não ficar estagnado. De ter uma evolução muito bacana aqui. Que seja no mesmo emprego que conseguiu. Depois de alguns anos, trocando de emprego, né? Então, a gente tem bastante histórias aí bacanas para contar. Durante esse período de promoção da missão, a gente sempre coloca alguns testemunhos, alguns videozinhos, né? De pessoas que vieram para cá no nosso site. Justamente para inspirar para quem está pensando em vir. E se perguntando, poxa, mas será que vai dar certo? Será que chegando lá eu vou ter sucesso? E para a gente chegar aqui quase nos finais aqui, Elisa? As pessoas que estão aí, né? Prontas e querendo se candidatar. Qual que é a dica que você pode passar para eles? Para aumentarem as chances de terem sucesso aí, tanto na aplicação como nas entrevistas aí. Vou dar duas dicas. A primeira é sobre o perfil, tá? Então, lembre-se, o perfil tem que estar em francês. Mesmo que você não fale francês, capricha aí no perfil. Dá tempo de fazer um perfil completo, completinho. Então, tem algum amigo que fala francês? Conhece um professor, alguma escola que pode apoiar vocês? Então, a primeira chave aí do sucesso é ter um perfil completo, bem escrito, que vai atrair a atenção dos recrutadores, né? A segunda dica que eu posso dar, eu acho que é uma dica até de sobrevivência aqui. É uma província francófona, tá? A língua oficial é o francês, né? O francês, ele será exigido em alguns momentos, né? Da nossa vida aqui como imigrante. Não só para o trabalho, né? Vocês vão ver vagas, como a gente falou anteriormente, que não exigem francês, mas o francês não é só para o trabalho. É para vocês poderem viver aqui, né? Você mesmo pode falar, acho que você já deve ter testemunhado muito dessa experiência, né, Cláudia? A gente consegue viver falando só português aqui no Canadá? Não consegue, né? A gente tem que aprender a língua da província, né? Aqui no caso, na região, sendo francês. O francês, ele é imprescindível para vocês irem no mercado, irem na padaria, fazerem ovos amigos, falar com o vizinho, xingar no trânsito. Então, tem que aprender a falar a língua. Mesmo que a vaga não exija, você tendo sido chamado aí para uma segunda etapa, tendo conseguido uma oferta de trabalho, comece a investir no francês, tá? E não só no seu, que conseguiu a oferta de trabalho. Para quem vem aqui com a família, é primordial, tá? A gente vê, às vezes, o pessoal falando, poxa, eu me sinto isolado aqui, porque eu não falo a língua. Realmente, é muito difícil a gente fazer novos amigos, a gente conseguir, né, um círculo aí de conhecidos num país novo, se a gente não fala a língua do país. Então, se eu posso dar a dica de sucesso, mesmo que não chegue aqui com o francês fluente, comecem a aprender desde o Brasil, dá tempo, né? Lembra que são de nove a doze meses até vocês chegarem aqui. Então, dá tempo aí de dar um gás, chegar com uma base para vocês sentirem independência. Eu acho que um dos maiores poderes que o imigrante tem quando ele chega num outro país é a autonomia e a independência, e passa muito pela língua. Não, legal. Legal demais aí. E eu até acrescento aqui, né, para vocês que vão participar do processo seletivo, já peguem, né, a partir de agora aí, e já realmente comecem a praticar, a estudar o francês, né? Porque a gente sabe que você falar o francês, você se apresentar em francês, você mostrar que você está com a vontade, né, de se integrar àquele movimento ali, realmente faz com que as pessoas se identifiquem com a gente, né? E, querendo ou não, isso pode, sim, fazer muita diferença na hora de você ser selecionado ali. Então, eu gosto de reforçar isso. Gente, comecem agora, vocês têm aí, a partir de março agora vai ser em maio, então vocês têm praticamente março, abril todo, 60 dias aí para vocês mergulharem no francês, e dá para conhecer, dá para aprender muita coisa, né, que vai ajudar bastante aí nesse início de conversação, nesse início aí do processo seletivo também. E depois, como você falou, a barreira do idioma realmente pode, quando você chegar aqui, fazer com que a sua adaptação fique mais difícil. Então, quanto mais você dominar, né, e conseguir se comunicar ali no básico para ir comprar um café, ir no supermercado, fazer uma pergunta, agradecer, cumprimentar alguém, isso até para o ego da gente mesmo, assim, para o bem-estar da gente, a gente fica mais, digamos assim, a autoestima da gente aumenta, né, em relação a isso. Então, é muito importante. Com certeza, com certeza. Então, é muito importante a gente saber se comunicar, falar o que a gente está sentindo, o que a gente está querendo, a gente se adapta muito mais rápido quando a gente tem o domínio do idioma. Bom, pessoal, então é isso. Acredito que passamos aqui praticamente sobre todos os tópicos em relação a esse evento de recrutamento do Quebec Intense, né, que vai acontecer no Brasil. E, reforçando de novo, as inscrições, começam... Dia 4 de março até o dia 8 de abril. 4 de março até o dia 8 de abril. Vou deixar o link aqui do site para vocês entrarem. Como a Elisa falou, faça o seu cadastro com calma. Tem tempo, né, para você fazer. Ele precisa ser todo preenchido. Então, pegue o máximo de informações. Então, você vai ter tempo aí para poder elaborar ele da melhor maneira possível de preencher em francês. E, quem sabe, né, daqui a alguns meses está enviando a mensagem aqui para nós, pedindo para subir a música, falando que vocês conseguiram a oferta de trabalho. Então, mais uma vez, Elisa, quero agradecer a sua presença aqui. Muito obrigado, tá? De novo, muito obrigada pelo convite. Te adorei e espero ver vocês. Vocês aqui em Quebec e o pessoal que está assistindo a gente também, espero ver vocês aqui em Quebec. Bacana demais. Obrigado, Elisa. Até mais. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem essa oportunidade passar. Façam a inscrição de vocês, beleza? Os links vão estar na descrição desse vídeo aqui. Siga firme, não desista, porque eu não vou parar enquanto você não chegar aqui no Canadá. Deus abençoe vocês. Como sempre, um abraço.